Jesus Ele me deu a tua mão Calma, oh, Deus é tão forte Como Deus te abre a mão Encontrei-me com Jesus Ele me deu a tua mão Calma, oh, Deus é tão forte Como Deus te abre a mão Oh, 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 oh Deus te abre a mão Oh, oh, oh Deus te abre a mão Eu andava neste mundo Ele não sabe me apegar Eu não tinha um Salvador Ele não sabe me amar Mas Jesus me encontrou Ele me deu a tua mão Calma, oh, oh, Deus é tão forte Como Deus te abre a mão Mas Jesus me encontrou Ele me deu o teu perdão Não há outro Deus tão forte Como Deus te abre a mão Oh, 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 oh Deus te abre a mão Oh, 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 oh Deus te abre a mão Jesus é o lírio dos vales A estrela da manhã É a luz que nos ilumina É a fonte do perdão Venha, oh, 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 oh Venha hoje meu amigo Não é gente a salvação Dá um outro Deus tão forte Como Deus te abre a mão Venha hoje meu amigo Não é gente a salvação Dá um outro Deus tão forte Como Deus te abre a mão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus te abre a mão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus te abre a mão Amém.